Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta ao Spellcaster University aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha E galera, eu tive uma ideia, tá? Pra quem quiser participar aqui da jogatina, deixa aqui nos comentários se você quer participar, se você quer ser um aluno aqui no Spellcaster Porque eu posso simplesmente vir aqui, ó, e redomear, se eu conseguir explicar, né? Oh Deus do céu, enfim, dá pra redomear a galera aqui, porque eu sou um ameba aí, enfim Mas dá pra redomear a galera, na hora que eles estão chegando, eu posso colocar você aqui dentro do Spellcaster E quem sabe você se funda aí, se forma como um Arquidruida, né? Um especialista alquímico, um Shadow Magic User Não sei, tá bom? Galera, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos clicar, tem mais uma galera chegando aqui Você é bit slow, é, você é horrível, ah, imperativo miserável, alerta o pulo, ah, você é ruim Bully e Shady, meu Deus do céu, só aluno ruim Cara, eu não vou pegar aluno ruim, não vou pegar Aqui eu posso, eu ganho algumas cartas Ganho algumas cartas Poderia colocar menos 20 com o Rei e mais 30 com a Guilda de Aventureiros e com o Lord of Evil Que não seria uma ideia, pra ser muito sincero Isso aqui vai me dar flag, isso aqui vai me dar o quê? Tá, vamos pegar uma sala comum aqui Sala comum é uma boa ideia, a galera pode descansar, né? Vamos botar ela aqui, pode ser, bota ela aí Então aqui a gente fica com uma sala comum, tá vendo? Os estudantes vêm da minha casa pra dar uma descansada e tudo mais Ahm Eu posso designar qual casa vai ficar aqui Vamos colocar os metamórficos aqui, tá? É a sala dos metamórficos vai ser ali, tá certo? Tá ótimo, ok Vamos deixar rolando aqui, a gente tem que gerar muita grana, muita magia Falta muita coisa aqui pra gente, né? E vamos ver se vai dar certo Em teoria, esse cara aqui, ele é complicado Porque ele é Elder, significa que ele é lento Mas tá bom Eu posso vir falar com o Senhor das Trevas? Posso, tô quase gerando o máximo de pontos possíveis Só que eu preciso começar a falar com os Orcs também Preciso começar a falar com os Orcs também Eu vou colocar os 75 aqui, por quê? Porque daí diminui o progresso do Senhor das Trevas em 5% Ah, mas bem que talvez não valha tanto a pena falar com ele agora Talvez valha a pena falar com o Rei É, vamos falar com o Rei, vai Tentar melhorar a relação com o Rei De cara já dá pra aumentar em 5, em 10 aqui a relação com ele O que significa que estamos quase não tomando mais o debuff dele, né? Que é ótimo Vamos clicar aqui na sala alquímica Vem com uma sala de encantamento Puxam skills e Elvenbow O que que Elvenbow dá? Nessa sala pode ter Elvenfocus Que vai ganhar um futuro Hum, o que que eles vão fazer? Aplica 95% dos... O quê? Vai ganhar o foco élfico, tá bom Bônus que dobra o... Of the future that we obtain, what? Que dobra o imediato ganho do futuro que eles vão obter What the hell? Enfim, o que me parece aqui é que quando eles estão nessa sala Que eles são Elvenbow Pode ser que eles sejam favorecidos pelo Elvenbow E meio que dobre o ganho de qualquer coisa que eles vão ter no futuro próximo Acho que é isso que ele tá querendo dizer ali Eu poderia ter sala de encantamento e sala de poção Cara, sala de poção não é ruim Pra ser muito... Muito sincero Querendo ou não É mais... É mais mana alquímica, né? Tá, eu vou... Eu vou pegar isso aqui Vamos colocar na sala dos druidas aqui Que é... Deveria ser aqui Que não é o caso Eu ia colocar no refeitório, talvez? Pode ser Ah, bota aqui, vai Isso aqui é a sala de encantamento, né? Não é a melhor, mas tudo bem Clica aqui Vamos colocar mais estudantes Smart Smart é interessante Só que você é bully também O fato de ser bully é bem ruim Slow e bit slow Meu Deus do céu Terrível Shadow discipline Que é bem interessante Social, ugly, bit slow Shadow discipline Vem pra escola geral aqui O que que é você? No more holiday Sério? Better beds Três cartas Uma carta de três Isso aqui vai dar um private bedroom Que é interessante Isso aqui eu tiro cinquenta de ouro Cinquenta de mana natural Tá, vamos Tentar Pegar um animal Acho que o animal pode ser uma boa ideia Por exemplo Personais ativos nessa sala Vai gerar dinheiro Eles estão precisando de dinheiro Pegasus é uma criatura Bem interessante de se ter também Faz os estudantes ficarem mais ricos Tá vendo? Antes de encontrar estudantes ricos maior É bem interessante de se ter Isso aqui é a Beast Magic Que faz Melhor a Beast Magic E Beast é uma das coisas Que a gente tem que ter, né? Isso aqui é maravilhoso A gente tem então Adoraria ter o aquário Mas isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Tá, eu vou Eu vou gerar grana Grana pra gente Faz sentido Deixa eu só escolher Um bom lugar de se ter Fala sério Eu não tenho nenhum lugar Que eu consiga ter Poderia ser aqui Mas não é o ideal Véi do céu Alguém tá fazendo Uma magia aqui Dando errado, né? Tá, eu vou colocar você Aqui por enquanto E depois a gente vê Onde a gente coloca Isso aqui é a livraria, né? Então quem estiver aqui Na livraria Enquanto estiver estudando Vai estar gerando grana também Não é má ideia Isso é a cripta Para estudar necromancia Eu até nem me lembrava Que a gente tinha essa sala O que que tá rolando? Teaching Tools Tem que dar uma grana aqui Para a galera ter Véi do céu 100 de ouro Spell Book Eu vou perder 100 de cada mana Tá, vamos pegar a senha aqui A gente pega o Spell Book Spell Book a gente pode colocar em várias O que o Spell Book faz mesmo? Especialização em Rundle Whatever Bota aí Quanto faz Dumb Vai embora Bit Slow Vai embora Smart Smart não tem nada Legal Vem pra Especialista Alquímico Talvez É, vem pra cá na real Tá ótimo Perfeito A gente tá meio sem grana Me preocupa Tá, deixa eu vir aqui de novo Só pra tirar aquele Aquele bônus Aquele Debuff ali Tiramos o Debuff Então agora a gente não tem mais Aquele Debuff Tá galera Legal, legal, legal Senhor das Travas Daqui a pouco já vai vir Meu Deus Foi rápido Vamos lá Vamos clicar aqui Mais alunos Smart Antisocial E Pretensionals Cara, vem pra isso aqui E Antisocial E Ugly Tá, Antisocial Eu acho que tá ok também Colher ambicioso E paga bem Vem pra cá vai O que que você tá Vindo Pode me vender Algumas coisas Void Postion Clean Postion É, por 50 de ouro Não vale a pena Duller Duller por 50 de ouro Vale a pena O Janitor Lloyd Por 100 de ouro Vou pegar o Duller aqui Eu consigo Colocar ele em algum lugar Consigo Duller galera É justamente aquela criatura Que sai limpando o lugar Saca Então, é Tudo bem Vou colocar ele aí Não tem por que não Vou usar Isso aqui Melhora A Especialidade de runa E lembrando A gente tem que ter runa Então isso aqui é maravilhoso Pra gente Resultante que atingir Nível 3 de runa Vai receber essa lança Que vai dar Shield Points Todo grupo De batalha de dungeon Ou mais uma Carte de livraria Nós podemos abrir Uma segunda livraria Ou melhorar a nossa Eu não me lembro Eu queria ver O que que dá Pra livraria melhorada Mas por enquanto A gente vai com Runestone Runestone É muito bom Deixa eu só ver O que que dá Pra você Comic books Bibliofobia Tá Isso aqui Vamos colocar isso aqui Vamos colocar numa sala Que eles passam direto Isso aqui Que sala Runescriptorium Alchemic room Shadow room Aqui o refeitório Gentleman's workshop Ah eu tenho light room Tá aí uma coisa Que eu não me lembrava Eu tenho uma sala De light room aqui Aqui eu tenho Private bedroom Perfeito Aqui dá Perfeito Então eu coloco aqui E aqui a galera Enquanto tá dormindo Tá ganhando magia também Tá melhorando as habilidades Isso aqui é muito 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 bom Tá Sempre que você consegue Colocar os seus estudantes A partir do momento Que eles não estão fazendo nada Ou que estão comendo Alguma coisa desse tipo Ainda aprender magia De alguma forma Costuma ser uma boa coisa Você é antisocial Vem pra cá Normal shooting Você é o well off Que dá bastante grana Não vou pegar você não Bit slow Você vai be Downwards Ah A gente pode pegar Perfeito Ok Perfeito Ok Provavelmente vai ser um cara Mal formado Mas tudo bem Podemos visitar mais uma galera Um rei Não os estudantes Tem mais grana Não Vamos começar a ir pro orc Agora Por quê? Porque o orc Ele vai gerar mais Mais natural mana Pra gente Tá Vamos começar a visitar os orcs Aqui Tem mais 20 ali de cara Muito, muito, muito bom Tá Começar a gerar mais coisas Aí com ele Lembrando que a gente tem Um clambander aqui também Que pode gerar coisas aí pra gente Gerar mais uma carta aqui De mana Mana alquímica Mais um Alquímica Enchantment Workshop Tem um Protective Google O que que isso aqui faz? Gera grana Vai aprender Alquímica Mais rápido E também Gerar grana Cara, isso aqui é interessante Né? Isso aqui pode gerar Carta de componente Que também é interessante As duas coisas são maravilhosas Vou pegar isso aqui Me parece melhor Ah, você Protective Google Nós já temos Então não faz sentido Eu poderia pegar outro Para decidir Descer o nível Faz sentido na real Shoulder pads Eu não me lembro o que que faz Mas tem a ver com magia natural Tenho quase certeza E o Protective Google Nós poderíamos diminuir Em um nível Um bagulho Vamos pegar ele E usar ele de novo Galera O que que eu poderia fazer? Eu preciso de nível 2 Em Impulsions Para ativar isso aqui Só que se eu Usar ele de novo Eu vou descer para nível 1 Eu acho que dá para ver isso Eis onde, né? No local map Estatística, talvez Acho que é exatamente aqui Aqui, pronto Vou clicar aqui Olha só Cada coisa idêntica Isso aqui vai diminuir Em um nível Então se é 2 Eu tenho 2 escadas 1 ativa 2 diminui o nível Certo? Agora eu preciso de nível 1 Apenas naquilo ali E a galera já vai estar Andando de óculos Daqui a pouco a gente já vai ver Uma galera andando de óculos Provavelmente, tá? Vamos ficar de olho aqui Para tentar visualizar isso Para a gente ver Tem Eu tenho o primeiro Formado já Tá bom A serra aceita Esse feito aqui Da mana Alchemic Velho, pessoal Use a apprentice Ou pode ser um piscent Ou pode morrer Tá bom Simplesmente vamos aceitar A galera já está se formando Que rápido A gente aprende Stonecutter É o morto Não tem coisa muito melhor Para esse cara Que não aceita O destino desses caras Aí, boa Dump Bibliofobia E imperativo Closed by the light Sad fast É meio merda Embora Antisocial Colocando todos os Antisocial aqui Então, por que não? Tá Tem um pouquinho de mana Aqui, vamos pegar Janitor Coffins Shadow mana Limited to students Que tem uma chance De transformar a galera Em vampiro, né? E faz o que? Nível 1 Assassination Demologia Vai aprender Shadow magic E gerar ouro Pode ser Provavelmente a gente Não vai ter muito Daquilo ali Mas tudo bem Isso aqui gera grana Isso aqui aumenta A chance De mandar os pigs Que é para conversar Com a galera e tal Protective googles Não vai fazer diferença Para a gente agora Tá Nada de maravilhoso Nisso aqui Vamos pegar Não era isso aqui Eu queria pegar o negócio De fazer grana Mas tudo bem Tudo bem A gente nem consegue Usar isso aqui Meio meh Whatever Whatever A carta foi meio inútil Para a gente Mas tudo bem Acontece 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 Vamos ver mais um pouquinho Já está com 31 de prestígio Cara A run não está tão boa Não está tão boa A última run que nós fizemos Aqui no Na nossa jogatina No nosso Aqui no canal Ela foi bem melhor Do que isso Diligente Well behaved Cara Pode ser Pode vir Aqui a gente ganhou um orc Tá vendo Orc É um orc Não é? Você não é um orc? Ah tá aqui Half orc Ele ganha 20% Ele ganha 40% mais Em lugar com um animal Tá vendo Então se tem animal Ele vai aprender mais rápido Basicamente Porque ele tem bibliofobia Que é meio meh Ele aprende alquimia Bem rápido Esse cara aqui pode ser Um ótimo alquimista Então vem pra cá Bits lower Procrastinator Meio meh Dumb E alerta o pole Meh Ok A gente não vai pegar esses caras não Porque né Não adianta lotar o lugar dos estudantes E os estudantes são ruins Na verdade isso pode atrapalhar a gente Vamos ver o que o orc tem pra fazer aqui pra gente primeiro O que ele tá querendo 125 de grana pra aumentar a relação Pode ser E vamos visitar inclusive A gente já ativou os 10% a mais O que é muito bom E ainda reduz o custo De todas as cartas em 5% Cara isso aqui é muito bom também Só que tem isso aqui Que dá pra gerar mais light mana Mana dos eventos Tem uma parada aqui Galera que a gente quer fazer Por exemplo Teach salaries 30% é interessante Os mercadores podem ser interessantes Mana arcana a gente não tá trabalhando Então não faz sentido Tá talvez isso aqui Mas vamos continuar indo lá nos orcs Vamos visitar eles E aumentando a reputação com eles Tô vendo 500 de ouro Uau Vamos dar 20 E aumentar em 20 Acho que é uma boa coisa Uma boa coisa Mas mana aqui Demonologia Isso aqui dá assassination E druidismo Pode acontecer E sempre que ganha shadow match Nós ganhamos reputação com aquele cara ali Pode ser Isso que a gente já tem né Tá pega demonic chamber aqui então Porque o resto é tudo meio me Bota demonic chamber aqui Medíocre ruim Apropriado Só que você tem demanding Tá você você não Ok É melhor do que aquele elder Com outra coisa lá É Estou sentindo galera Que a gente não tá gerando Mana Natural suficiente Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Não me lembro da gente ter clicado aqui Nenhuma vez Tipo com 150 A gente já tá em 400 e tal Ok Então Tá complicado Tá fácil não Smart pretensions Tá Você pode ver Vem pra cá Bit slow Vem embora Bibliofobia Normal Steadfast Break Bom Esse cara aqui é bem interessante Pode ir pra cá Ok O que eu tenho aqui Nada Ok Beleza Continua rolando aí né Mas eu realmente acho Que nós não O que que acontece Esse professor aqui é bem O fato de ele ser elder É bem ruim A galera não tá estudando aqui Entendeu A galera não tá estudando aqui Esse é o problema O que que tá rolando Carta comum Carta comum Royal banner Vou aumentar aquilo ali Apex o que é Sala comum Vamos colocar a sala comum Aqui vai Pronto Ok Que isso Bit slow Bibliofobia Né Dumb Com certeza não Dumb não dá Vamos colocar esse cara aqui Pra sala dos Especialistas alquímicos Pronto Depois a gente coloca Uma sala geral aí pra galera Visitar a galera de novo Vamos lá nos orcs Quase 75 já Não deu Dá pra aumentar em 10 Na próxima dá pra pegar né Beleza Ficar aqui de novo Mais uma Rainstone Aquarium Que isso Potion Workshop Vou pegar Potion Workshop Tem por que não Bota aí Mediocre Apropriado Round belly E hipocondríaco Nesse caso Que vai você não Meu Deus A gente tá muito ruim De De professores Cara Muito 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 ruim Muito ruim Isso aqui vai ser complicado Tá A gente precisa de estudantes Com Beast Magic E etc Mas a gente não tá conseguindo Deixa eu clicar aqui Em um cara Pra eu entender O que eles estão aprendendo Você tá aprendendo Shadow Quero ver Você tá aprendendo Só isso aqui Não Eu quero a outra casa Aqui pronto Você tá aprendendo Isso aqui E não tá aprendendo Nature Why? Será que eu coloquei errado A gente vai olhar já Galera Smart Old Fashion E Vorations Pode ser Pode vir pra cá Tem bons estudantes aqui Não é possível né Bits Low Calciofobia Né Deixa eu olhar Isso aqui Rapidinho Galera Vamos olhar Aqui Estatística Quero ver As casas Na real Deveria ter As casas Aqui Cadê Não deve ser Aqui Deve ser Aqui Então Você tá aprendendo Alquimia E você aprende Alquimia E Nature Então tem uma galera Focada nisso Eles não estão aprendendo Porque não estão Basicamente Véio do céu É Eu preciso Eu preciso trocar Meu professor Urgentemente Eu preciso trocar Esse professor Esse professor não tá rolando Galera Simplesmente Não tá rolando Tá Vai ter que trocar Ele de alguma forma Se vier alguma carta Que não se permite trocar A gente vai utilizar isso 75 de mana Shadow Pra pegar uma Carta de prisão Poderia ser O cinto de prestígio Ou mais uma sala comum Tá Pega o prestígio Aqui nesse caso Que isso Demonologia Nível trem Tá Isso aqui Não vai rolar 125% É mais Shadow Vai demorar muito Isso aqui A galera que tá aqui Aprende demonologia O que é muito bom E isso aqui A galera que tá aqui Gera ingrediente Chamado Slipper Vamos pegar isso aqui Vamos botar aqui Em alguma sala Que a galera Fica direto Por exemplo No refeitório E pronto Tá maravilhoso Clicar aqui Que isso Vou botar nessa sala Tem uma pequena chance De ganhar inteligência Isso é muito interessante E tem um observatório Cara O observatório É muito 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 bom Vou colocar ele aqui em cima Medíocre Excelente O ser Helder Pra variar Demanding E Sherry Meu Deus do céu Véi do céu Observatório É interessante Que vai gerar mana Pra gente Ok Ok Mais gente Bored room Light sleeper Véi do céu Tá Vem pra cá Normal e pobre Não Smart Bully Old fashioned Véi do céu Véi do céu É uma galera Ruim Que tá vendo Tá vendo Uma galera Muito ruim Tá Vamos visitar a galera Vamos lá nos orcs De novo Tá Pera Esses pontos aqui Com os orcs Eu vou conseguir Daqui a pouco Vamos pegar Outros pontos Agora Galera Porque a mana É interessante Vamos começar A visitar Os pistons Pra tentar Diminuir o salário Dos professores Não há uma ideia Menos de cinco De mana Por isso aqui Tá bom Parece justo Parece justo Consigo colocar isso aqui Consigo Então bota aí Não tem porque Não utilizar Aquela carta Já que a gente tem ela Ah galera Complicado Viu Essa run Aqui Vai ser complicada De ter os três objetivos Não sei se a gente Vai conseguir Não Não sei se a gente Vai conseguir Tá Vamos ver Que isso aqui Scholarship Vou perder prestígio Vou gastar Cinco dinheiro E pegar novos estudantes Cinco dinheiro E pegar novos Werewolfs Werewolfs Sempre é interessante Werewolfs Salvo engano Eu não me lembro O que ele dá Exatamente Tá Vamos gastar Cinco E pegar aquilo ali Eu não lembro O que o werewolfs dá Mas a gente já vai descobrir Normal werewolf Procrastinator Ok Pode ver Smart Sanity Não sei se eu Fobia Mas é smart Além do geral Aqui Little Procrastinance Tá bom E aqui a gente pagou Vamos chamar os werewolfs O que o werewolfs dá Galera Vamos olhar aqui Não me lembro Eles são imunes A aberração Interessantíssimo Cara Esse cara aqui Inclusive é bom Vem pra cá Cão atiquível Clostrofobia Não aprende Shadow Magic Sério What the hell What the hell Vai embora Eu não quero não Alquimia Mais lento A gente só tem alquimia Aqui Não vai rolar Se você é bom Vem pra cá Bit slow Well off Operativo Tá Vem pra cá Pronto Ok Vamos chamar mais Esses caras aqui Bit slow Vem embora Bit slow Somente Vem pra cá Dumb E bandando E não dá Bit slow Blufobia E claustrofobia Pode ir pra cá Death Normal Vem pra cá Pronto Ok Vários estudantes Aqui pra gente Vou clicar aqui Ocean skill Estudantes meio elfico Ou Mechanical Wolf Cara A gente quer Mechanical Wolf Porque Essa carta É muito Muito Boa Pra gente Muito boa Finalmente Sala de retribuição Então Medical Bad Pode ser ok E Fênix Come back to life What the hell A gente não vai matar ninguém Tá Vamos pegar a sala de troféus A gente não vai utilizar ela Mas ela pode ser útil Pode ser útil Em algum momento Então deixa aí A gente pode Salvo engano Ela é uma sala Que cabe um monte de coiseira Nela aqui Então Talvez faça sentido I don't know Vamos ver galera Vou clicar aqui Pega os Rider Cara Pega os Rider É muito interessante Dá pra pegar um Stadium Aqui Tá A gente quer Stadium pode gerar Muita grana pra gente Galera Então a gente quer Com certeza Essa sala aqui Aqui é você Curted locations Verdequinhas de prestígio Ganhar uma carta Vou ter consequências Tá Colocar Private bedroom Você Student hall Mais um hall de estudante É interessante Eu deveria ter evoluído Outro ali Mas tudo bem Mais um refeitório Aqui também Que a gente pode evoluir Esse ou ter outro No caso do refeitório Eu vou ter mais Porque dá pra gente Colocar tranqueiras Neles Então faz sentido Pra gente Normal Virgente social Demoralized Bora Social Hipocondrico É o behavior Vem pra cá Pronto Dá pra visitar Galera de novo Os artes Estão tranquilos Aqui tá ótimo Aqui tá ótimo Vamos visitar Os pisants E por que não Mais 15 com os pisants Obrigado Tentar pagar Mais barato Aqui pra galera Ok O lugar O lado bom Do estádio Galera É que gera grana Tá vendo Gera grana Então Isso aqui é uma carta Muito boa Pra nossos objetivos Aqui inclusive Todas as cartas Porções Se tornam 40% Mais efetivas Pode ser interessante Porque a gente Não tá fazendo Aquilo ali Então não adianta O que que é isso Que faz Da Oferecer Futuros Mais prestigiosos Depois de graduar Se eles tiverem Isso aqui Cara Isso aqui é Tranquilo Não é Depois a gente Pode ter um Puxo no workshop Também Vamos pegar Isso aqui Sei lá Não sei se é a melhor Ideal Mas tudo bem Geralmente tem que fazer Um mix dessas cartas Eu tô meio que Indo muito pra um lado Aqui Shoulder pads Isso aqui vai gerar Um de reputação Com o senhor das travas Meio me Demonic chamber Ou wild beasts Plate Isso aqui dá o que? Um de reputação Meio me também Vamos pegar Demonic chamber E vamos evoluir A nossa Parece uma boa ideia Isso aqui Vai aprender 30% mais rápido Uau Se estiver caótico Ou 10% de eficiência Eficiência Ele mesmo é boa Mais um aventureiro Vou ganhar 200 de ouro Porque sim Puppet master Sem shadow mana Tá Não me parece Eu poderia pegar Qualquer outra coisa Pissants Que vão aumentar A pista de reputação Em 5 A gente pode Re-enrolar Isso aqui Vamos dar Re-enrolar Isso aqui Adventure Perder prestígio Pegar cartas De novos estudantes Ou cartas De werewolves Pega werewolves Werewolves É melhor Smart Voracious Vem pra cá Dumb Vem pra cá Bit slow Pra cá Perfeito Tá Vamos lá Werewolf Smart Tá Se o cara For me Eu não vou pegar Isso é brilhante Smart Got Imperative Alchemy Apprentice Vem pra cá Homecoming Bully Chalsofobia Vem pra cá Leito de polo Vem pra cá Perfeito Mais werewolves Brilliant Heavy Slipper Mas é brilhante Vem pra cá Down to earth Yorphon Vem pra cá Heavy Slipper My bit slow Vem pra cá Down to earth Normal Beautiful Vem pra cá Normal E Arcanicolor Vem pra cá Perfeito Pegamos a galera Eu posso Deixa eu usar uma grana aqui Peguei Arcanic room Que pode ser interessante Sala comum Ou sala da natureza Vamos pegar outra sala da natureza Eu vou fundar outra Justamente que eu quero Outro professor Vamos ver se vai vir um professor melhor Vem um bad Poser record Véi do céu Tá bom Pelo menos eu tenho Dois lugares agora Vamos clicar aqui de novo Vamos ver Isso aqui é bom Learn fast But now to get tired faster Não Meio meh Resultado Reduziu Bored rooms Isso aqui Interessantíssimo Na student row Student row Me parece Muito bom A gente pode Deixa eu ver O que que dá Evoluir isso aqui Só aumenta a eficiência Vamos lá Tem mais um Student row Acho que faz sentido Galera Galera O que que eu vou fazer Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Nós já aumentamos muito A nossa escola As coisas começaram a melhorar Se vocês repararem aqui A gente já começou A ir nos nossos objetivos Eu sinceramente Não sei se a gente vai conseguir Fazer o currículo Do metamórfico aqui Porque runas e bênçãos Não é uma coisa assim Exatamente fácil Se conseguir Vamos lá Vamos ver O que que dá pra fazer Mas espero ter vocês comigo Um abraço lá E até o próximo episódio Tchau, tchau